Como fazer saquinhos de sementes para acalmar as dores? Dependendo da dor que quisermos tratar, podemos aplicar os saquinhos quentes ou frios, sempre garantindo que a temperatura não seja prejudicial para a pele. As dores musculares são um incômodo muito comum entre aqueles que levam um estilo de vida agitado e sobrecarregado de tarefas. Pensando nisso, hoje falaremos sobre saquinhos de sementes para acalmar as dores. A má postura, o excesso de atividade física e o estresse são algumas das coisas que tensionam o corpo até provocar uma dor intensa. Para acalmar o sintoma e acelerar sua recuperação, quase sempre recorremos a analgésicos farmacológicos que podemos adquirir sem prescrição médica. No entanto, está demonstrado que seu consumo excessivo é prejudicial e pode gerar outros efeitos no organismo. Por sorte, existem soluções alternativas que geram efeitos calmantes sem expor o corpo a reações negativas. Entre estas encontramos os interessantes saquinhos de sementes que ultimamente se tornaram populares por sua capacidade de aliviar a dor. Trata-se de uma proposta 100% ecológica e natural que podemos fazer em casa com materiais muito econômicos. Quer aprender a prepará-los? Quais são os benefícios dos saquinhos de sementes? Os saquinhos de sementes são bolsas de tecido de algodão suave que, como seu nome indica, estão recheados com vários tipos de sementes. Já há algum tempo eles vêm sendo utilizados para várias finalidades terapêuticas, já que, tanto frios quanto quentes, podem reduzir a dor nas articulações, nos músculos e outras partes do corpo. Sua principal função é a de ativar a circulação na área em que foi aplicado para reduzir a inflamação e favorecer a sensação de alívio. Também dissipam a dor de cabeça, reduzem a febre e outras condições comuns relacionadas com os desequilíbrios inflamatórios. As sementes e plantas, que são usadas para rechear os saquinhos, apresentam propriedades curativas que potencializam os efeitos na saúde. Algumas das mais usadas são a linhaça ou trigo, a calêndula ou alecrim, a lavanda, a cevada, a hortelã e o arroz, o alpiste ou gergelim e as sementes de girassol. A estas vantagens somamos também os benefícios de seu tamanho e maleabilidade, que permitem transportá-los a qualquer parte para tê-los sempre em mãos. Como fazer saquinhos de sementes para as dores Alguns distribuidores já estão oferecendo estas almofadinhas para quem tem constantes dores no corpo. No entanto, Se você tiver habilidades e quiser economizar mais dinheiro, você pode fazê-las em casa usando alguns materiais recicláveis e sementes econômicas. Materiais Um pedaço de tecido de algodão Uma agulha Fios Da cor que quiser Sementes ou arroz Quantidade necessária Instruções para começar Corte um pedaço de tecido de algodão que seja resistente ao calor do micro-ondas. Como a ideia é poupar, aconselhamos utilizar uma roupa que você já não use. Escolha as sementes que deseja utilizar. Linhaça Arroz Chia Abóbora Depois de adquirir a quantidade suficiente para rechear, guarde-as De forma opcional, você pode escolher algumas ervas aromáticas para potencializar o efeito analgésico e calmante. Use a agulha para costurar o tecido até conseguir a forma de um saquinho. Deixe uma abertura pequena para introduzir as sementes escolhidas. Se você não for capaz de costurar, coloque as sementes no centro do tecido e una as pontas para amarrá-lo. Adicione as sementes e plantas dentro do saco de tecido, sem recheá-lo por completo, já que não pode ficar duro. Feche o buraco para que os sementes não saiam e você possa começar a realizar a terapia para relaxar os músculos. Como utilizar os saquinhos? Em função do tipo de dor que se deseja tratar, estes saquinhos poderão ser aplicados frios ou quentes. Quente Coloque o saco no forno micro-ondas por 2 minutos para que esquente bem e a temperatura se conserve por pelo menos meia hora. Antes de aplicá-lo sobre a área afetada, assegure-se de que a temperatura seja suportável, para que não cause queimaduras. Use-as para dores musculares e articulares dor cervical, cólicas menstruais, tendinite ou torcicolo fria. Coloque a bolsinha no congelador e deixe por umas 2 horas, para que as sementes fiquem bem frias. Aplique-as nas áreas doloridas e deixe atuar por 20 minutos. São úteis para os casos de dores de cabeça, problemas circulatórios, febre, entorces, hematomas, picadas de insetos, pálpebras cansadas. Como você pode notar, esta simples ferramenta caseira é uma ótima opção para aliviar um dos sintomas mais recorrentes de nossos dias. Anime-se para preparar suas bolsinhas e mantenha-as sempre disponíveis para aproveitar seus benefícios cada vez que a dor interromper suas atividades.